Hey guys, what's up? Aqui é o Rony Aramaceno da English Experience. E agora eu trago mais uma fast tip, uma dica rápida de inglês com expressões, gírias, que a gente utiliza de fato no dia a dia. E você sabe como é que se diz você quem sabe em inglês? Então, por exemplo, alguém chega pra você e pergunta O que você quer pra jantar? Aí você fala, você quem sabe, tipo, você decide, você quem sabe. Como é que eu falo isso em inglês? A expressão correta é it's up to you. It's up to you. De jeito que você tá vendo aí na tela. A aplicação de uma frase. Hey honey, what do you want for dinner? It's up to you. E antes desse vídeo terminar, lembre-se de não se esquecer de se lembrar, de se inscrever no canal, deixar seu joinha aqui no vídeo. E se tiver alguma expressão que você não sabe, que você quer saber, coloca aqui nos comentários que eu trago tudo isso pra você. E aqui, na descrição desse vídeo, você tem uma série de links pra baixar meu ebook gratuito, pro meu curso de inglês gratuito. É só procurar aqui na descrição, tem vários links. Escolhe aí o que mais te agrada, o que for mais interessante pra você. Ok? See you. Bye bye.